A irmã Maria é uma missionária bastante querida e atuante em Nampula, Moçambique. Ela é casada com um pastor que tem fama de brocador e, segundo umas línguas, ao usar o seu cajado de mel, ele fez várias varoas da congregação ficarem apaixonadas. Entretanto, outras fontes dizem que não foi o cajado de mel africano do pastor que fez as varoas ficarem apaixonadas, mas a sua gorda conta bancária preenchida com os dízimos e ofertas dos fiéis. Cansada de sofrer, disse a irmã Maria, vou dar o troco. No dia que eu encontrar um brocador verdadeiramente ungido, que tenha realmente um cajado de mel, vou fazer a festa. Certo dia, o pastor ungido do cajado de mel resolveu alugar uma casinha simples, humilde para o seu amor. Ele disse, Maria, olha a casinha que eu aluguei para você, não é abençoada, não é bonitinha, tem até varanda. Olha, meu amor, eu vou sair para fazer a obra de papai, para ganhar almas para Jesus. E você, fica aí no azeite, viu? Na unção. Vigie! E de vez em quando, visite as minhas ovelhinhas, porque eu estou indo como um soldado de Cristo. Entretanto, boatos começaram a rolar no povoado. Olha, a missionária Maria anda recebendo a visita de um pastor forasteiro. Hum, muito estranho, todo dia ele está lá, na casinha que o pastor brocador do cajado de mel alugou desconfiado. E há uma semana, com uma coceira desgraçada aqui na cabeça, nesses dois lugares aqui, parecendo até que ia nascer chifres. O pastor brocador do cajado de mel resolveu visitar, de surpresa, o casebre que alugou com tanto amor e dedicação para sua mui amada varoa ungida. E ao chegar próximo à porta principal da casa, já dava para ouvir o rangido da cama, junto a o remido de sua amada esposa, que dizia, faivaço, soca o cajado na terra, derrama o azeite terra. Ai, labaxúria, essa língua me leva no inverno e me conduz ao céu ao mesmo tempo. Você sim, é o verdadeiro varão ungido do cajado de mel, aquele lá, tchera, labaxúria, só serve mesmo para pagar as contas. Porque nem tomando um litro de catuaba, o negócio funciona mais. É só propaganda enganosa, tchera. O pastor brocador do cajado de mel, cajado made em Paraguai, pegou sua esposa na cama com aquele varão forasteiro, amigo de ministério e a atitude que ele tomou, vai lhe impressionar. Vamos ver? Bom dia, bom dia, meus irmãos aqui de Mutua, nossa igreja. Estou aqui, neste momento, na minha casa, que eu aluguei para a irmã Maria, a minha esposa, e nós tínhamos alguns problemas, como vocês sabem. A irmã Maria estava aqui, a minha espera, esposa no lar. Mas ela, agora, já tem novo relacionamento, tem novo namorado, está aqui, por sinal, também um pastor, de uma famície, e está aqui, é o namorado da Maria, conforme a Maria diz, o futuro marido. É, Maria? Maria? Ok? Exatamente. Então, está aqui, a Maria com o seu futuro namorado. A Maria já não está mais comigo, para quem tiver curiosidade aí, os irmãos da nossa igreja, a Maria não está mais comigo, a Maria está aqui com o futuro marido dela. Deus abençoe a todos, quero desejar também a bênção para si, meu caríssimo amigo. É para Deus abençoe. Temos paz entre nós. Maria, por favor. Deus abençoe, Deus abençoe, e tenta segurar este homem sem falsidade, sem mentira. É emocionante, que erra! Falava para mim. As pessoas de Moutua acham que eu sou muito mulherengo, porque você dizia, que ele anda com muitas mulheres, mentiras do diabo. Então, eu espero que você aprenda uma lição, que nada é oculto que não seja revelado. Hoje, Deus revelou. Aprenda essa lição e pegue o bens do homem. Sucesso para vocês. Cuidem da Rita, do Fred. E, a partir de hoje, eu deixo pagar a lenda desta casa. Deus abençoe. Obrigado a todos. Família, eu gostei da atitude desse pastor. Por quê? Porque se não está dando certo o relacionamento, com traições de ambas as partes, é melhor separar, cara. Por que bater, agredir, matar? Aí é que não pode. Agora, sob minha ótica, eu vejo que esse pastor parece que queria mesmo se livrar da irmã Maria. É pelo que eu observei, né? Segundo minha dedução. E que o pastor forasteiro Talarico fez um grande favor ao pastor procador do cajado de mel. Made in Paraguai. Um forte abraço. Contamos com seu like e compartilhamento. Muito obrigado por sua presença. Deixe seu comentário. O que você acha desse caso tão inusitado, né? Pelo menos a atitude do pastor, uma atitude inusitada. Tamo junto. Eita porra! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.